É Robux bem rápido e fácil, mano, corre aqui no primeiro link da descrição Olha o tanto que é fácil, é só fazer os passos que tá nesse formulário Baixar esse aplicativo, clicar em Kawaii Bonus Daí aqui vai ter esse lugar que vocês colocam exatamente esse código e cliquem em Confirmar É literalmente só fazer isso Não vou explicar mais que isso porque realmente quem tiver interesse em conseguir Robux, tá? Vai correr na descrição E aí galera, beleza? Mais um dia aqui no canal E hoje galera é o seguinte, mano, hoje aqui pessoal eu tô mostrando pra vocês, galera Como tá conseguindo, mano, um item de graça no Roblox, tá bom? Um novo avatar muito incrível Mas antes é coisa, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, mano E enfim, rapaziada, bora vir aqui pro vídeo, beleza? Sem muita enrolação Na verdade, mano, antes bora fazer um desafio aqui Será que vocês conseguem deixar o like e se inscrever no canal apenas 5 segundos? Tentem aí 1, 2, 3, 4, 5 Quem conseguiu deixar o like e se inscrever no canal, comenta conseguir Que eu vou dando um coraçãozinho nos comentários e vou tá lendo seus comentários, tá bom? Enfim, rapaziada, bora vir aqui pro vídeo, beleza? Rapaziada, é o seguinte, esse aqui é o avatar que vazou Tão falando, meu amigo mandou isso aqui pra mim, tá? Ele tá falando que, mano, esses itens aqui vão ser grátis, tá bom? De evento de final de ano aí, Inter O Inter, né, que chama Então, mano, vamos tá aguardando esse dia aqui, beleza? De graça aí nos próximos dias Se inscrevam-se no canal pra vocês não perderem o vídeo dele se ele chegar, tá bom? Enfim, galera, é isso, tá bom? Tamo junto, eu te amo muito vocês, eu fico por aqui Até a próxima, paciência, não ser roubo de graça e fui!